Caraca, Dama, tá shapeado, hein, Fih? Eu só achei que piorou um pouquinho depois do campeonato, piorou na... Caraca, velho, olha isso, mano. E é o seguinte, mano. Você tava no dia que Wesley Moncolou na mansão? Tava. O que que ele fez lá? Bagunça. Fez bagunça, amolou o taco na nossa sinuca e hoje a gente vai fazer um pouquinho de bagunça na casa dele. Hoje? Agora? Agora, ele tá com a casa aqui em Acapulco. Ô, menor! Ele tá com a casa aqui em Acapulco. E a gente também tá com a casa aqui em Acapulco. É do lado, eu sei onde é a casa dele. E a gente vai fazer uma surpresinha pra ele. A gente vai chegar. Eu, a Dani e duas meninas, vamos falar que a gente vai fazer uma festa, ó. Vamos ver qual é a reação dele, da mulher e de todas as pessoas que estão junto. Então, galera, já deixa o dedo no like. Cariane tem que estar com casa aqui. Wesley Alemão. Mano, Péricles acabou de passar aqui, velho. Aí falou, mano, curta o seu trabalho, admira o seu trabalho e depois passa lá na minha casa. Caralho, mano. Onde o nosso trabalho tá chegando, sabe? Então, a gente vai fazer uma brincadeirinha. Vamos fazer uma mini festa na Casa do Alemão. Falou, é aqui que tá rolando a festa? Já chega? Já chega entrando. Vai dar bom. Vai dar bom. Vai dar bom. Então, galera, já deixa o like, já deixa o comentário e deixa que tipo de vídeo vocês querem que sejam feitos aqui em Guarujá, na praia. A gente vai pra praia. A gente não teve oportunidade ainda, choveu hoje, mas a gente vai lá. Tá cheipada. Dá uma voltinha aí pra galera ver, ó. Tá cheipada, tá cheipada, tá cheipada, tá cheipada. Então, mara, Masha é nóis. Pronto, meninas? Estamos. Metei Masha lá, fazer uma festa surpresa, né? Não iremos. Vamos lá na Casa do Alemão fazer a festa. Gosto de festas. Gosto também? Gosto de festa, Dani? Partiu o fechinho? Partiu, vamos ver. Vamos ver o que vai dar isso aí. Então, estamos chegando, galera, na Casa do Alemão. E vamos fazer uma surpresinha pra ele. Ali, já avistamos, já. Porsche zona parada, ó. Opalão parada. Meninas, vocês vão chegar lá. Falou, é aqui que tá rolando festa? Ó, bichão dentro de Porsche-zeira. Olha lá. Porsche-zeira, olha lá. Olha lá. Carrozão. Eita. Ai, caralho. Bati o dedão aqui. Vamos lá, meninas? Fala assim, é assim que tá rolando festa? Vixe, Maria. Vai lá, vai lá. A gente vai chegar bem batendo. É, vai lá, vai lá. Vixe, a moeda do cara ali, velho. Vai dar ruim, pai. Deu ruim. O alemão falou que tá rolando festa aí hoje? Cadê? Tá não, ele chamou nós? Cadê ele? Chama. O alemão falou que ia ter festa hoje? Cadê ele? Não, ele falou. Mandou trazer as meninas e tudo. Cadê ele? Chama ele lá, cadê ele? Cadê ele? A mulher dele tá meio a pá, velho. Epa, a festa chegou. Você mandou vir, pai. Aí, chegou lá, pai. Você mandou vir a festa, aí, ó. Você que mandou vir, olha lá, ó. A cara dela, velho. Bola, pai, bola. Tá isso. Você mandou outra hora. Ele pediu. Ele pediu. Vocês estão sabendo de alguma coisa? Não, eu não tô sabendo de nada disso. Bola, pai. Cala lá. Caralho, vai dar ruim, pai. É pra ele, cara. Ele é pra mim. É o que mandou você vir, né, viado? É, eu comandei as meninas. Quer que eu fale a verdade, ó. O alemão me ligou ontem e falou, Toguro. Chama, que eu tô com a casa na praia. E é tudo liberado, goró, pá. Tudo liberado, pai. Pode colar. Pode colar? É liberado, louco. É, liberado. Pai, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Olha o sorriso pra te forçar, pai. Olha o sorriso de sem graça. Olha o sorriso de sem graça. E aí, pai? Quebrada venceu, pai? Quebrada venceu, aí, ó. Vamos diretar. Aí, o menor aí, menor. Só jogando aí. Filho dele aí. Tá bem, menor? Bem. E aí, alemão? Quebrada venceu, pai? Sempre foi assim, mano? Pá, vamos adividecer pra capô. Venceu e vai continuar vencendo. Se Deus quiser. Nem sempre foi assim, né, Toguro? Você também é de origem pobre, de periferia igual eu também, de família humilde. Isso aqui é uma realização de um sonho, né? Quantos Natal, quantos Anos Novos, final de ano a gente passou lá em São Paulo? Querendo estar aqui, pai. Vendo o Facebook, vendo o Urkut, das pessoas que tinham condições, querendo estar aqui, né, parça? E através do nosso trabalho aí, hoje a gente conseguiu dar uma condição de melhor pra nós e pra nossa família, né? Tô com o meu filho aí, com a minha esposa. Essa é a primeira vez que eu, eu, com o meu dinheiro, com o meu trabalho, eu alugo uma casa, tá ligado? Compro um carro. Pode ser não, pai. E proporciono isso daí pra minha família. E o que eu quero levar pra comunidade, pra periferia, é isso daí, ó. Entendeu? Tem outro caminho, tá ligado, parça? Antigamente, você só via um carrão desse entrando na favela se fosse dos malas, certo? Hoje tem outro caminho, pai. Você já tentou outro caminho, pai? Já tentou outro caminho. Deu errado. Assim como todo jovem de periferia, já tive oportunidade no crime também. Não arrumei nada, só tristeza e decepção pra mim, pra minha família. Um dia eu vou falar disso, não é a hora ainda. Mas não deu certo o caminho. Tive oportunidade na internet agora, que era um hobby, era uma brincadeira, sempre gostei de moto. Comecei a postar por hobby. O negócio acabou viralizando, eu tive essa ideia do sorteio também, tá ligado? Deu certo, Deus me abençoou e tamo aí. Metendo mágico. Galera, sei que você não acompanha, esse é o Wesley Lemão. Pai, hoje você conhecido o cara do sorteio, pai. Vou falar, é o pioneiro aí, referência. Galera toda se inspira. Através do meu trabalho também, eu consegui inspirar outros jovens, né, parça? Porque no meu ramo aqui, no que eu influenci, vamos dizer assim, a galera de moto aí. Caralho, pai, eu pensei que tava soltando o bagulho, mas é da camisa. Eu ia falar, cara, eu tava gravando. Eu falei, tá errado. É, a galera que empinava a moto, que tirava foto, que, né, sempre foi discriminado. Através do meu tronco também, tem outras pessoas ganhando dinheiro, tem muita influência, era amigo meu também, que começou a fazer os sorteios também, assim como eu faço, nesse mesmo formato. E vem ganhando dinheiro, vem mudando a história dele, da família dele, tá ligado? Eu venho acompanhando a molecada aí. É isso aí, pai. E por que dou pala, pai? Olha lá, o cara já tá deixando assinatura lá. Você acompanha, pai, alemão? Motivação? O balão aqui é meu showdown, né, Tom? Essa tinta aqui, é você que pintou ele, não? Não, ele já vem assim, já, pai. Você tem noção de quantas assinaturas tem aqui, pai? Não sei não, pai. Ah, só esperando fazer a minha, só. Mais de 500. Tem até do Donas, pai. É, tem até do Donas. Tem vários parceiros aí, não. Esse match eu acho no YouTube um pouco, né, pai? Aprender um pouquinho com você, né? Tá na hora, né, pai? De lá. Você é referência pra mim também, tanto no Instagram, quanto no YouTube. Aí, ver se ano que vem eu consigo também fazer o grano no YouTube pra agregar também. Agregar, porque você é a motivação da quebrada, pai. É isso aí, galera. Mas ele anda, pai? Anda. Você olha aquele pé da primeira? Mete gasosa aí. Vamos ver, não posso passar vergonha. Tá olhando, hein? Caralho, pai. O bateu pegou. Olha aí. Vai morrer, hein? Olha aí. Caralho, bateu pegou, pai. É nada, pai. O Dalton fez um rolê, pai. Você conhece o Dalton de onde, pai? Através de você, mano. Pegou a casa com ele aí? Puta, que cara gente boa, parça. Ele andou no seu carro, o que ele falou? Andou no seu carro. É, olha, irmão. É, olha, ele sempre sério com aquele jeito dele. Olha, meu, um belo carro, viu, meu? Não sei o quê, não sei o quê. Esse é o barulho original dela? Não, tá completamente, tá remapiado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL